Música O Estação Cultura está de volta direto da Praça da Alfândega, onde acontece a edição de 59 da Feira do Livro de Porto Alegre e amanhã um evento vai reunir aqui na feira escritores e teóricos para falar de literatura digital. As novas tecnologias promovem mudanças nas mídias e nas artes. Nos Estados Unidos há produções literárias que vão além do papel e aproveitam a interatividade do meio digital. Literatura digital é um conceito diferente de literatura. Literatura digital não é o e-book. E-book é aquele livro que foi feito para ser impresso e que por um motivo comercial de distribuição virou um PDF, virou um e-pub. A literatura digital é a literatura feita para web ou para os aparelhos móveis, telefones, tablets. É um tema que tem surgido aos poucos, vai demorar muito ainda para se tornar popular, mas é uma literatura complementar à literatura tradicional. Em Porto Alegre há um grupo que está desenvolvendo histórias para novas mídias. Seus textos podem ser acessados no site literaturadigital.com.br O movimento de literatura digital então surgiu a partir de um site que é uma espécie de catálogo de literatura digital em que os autores publicam os seus projetos, autores do próprio grupo. E além disso existem alguns projetos de literatura feitas para computador ou para tablets, já em português, que exploram essas características da era digital. Então aqui nós temos alguns exemplos de literatura feitas para tablets e aqui alguns exemplos de literatura feitas para web. Esse é um catálogo aberto, livre. Qualquer autor que publicar algum projeto de literatura digital pode nos mandar o link e nós imediatamente publicamos o link nesse catálogo. A Feira do Livro de Porto Alegre está sintonizada com a era digital. O segundo encontro dedicado à literatura digital está acontecendo nessa 59ª edição. Marcelo, como foi a primeira edição? Por que um evento como a Feira acabou abrangendo essa questão e fazendo um evento específico só para literatura digital? A primeira edição do encontro de literatura digital, ele teve um caráter muito semelhante a esse segundo que foi promover, discutir os aspectos da literatura nessas novas mídias. Mostrar que literatura não é só literatura feita para papel que vira o PDF, e sim uma literatura pensada para os meios digitais. É uma cultura que tem que se criar nos escritores, tem que se criar nos leitores, nos professores. Então digamos que o encontro ainda está tímido porque são passos que têm que ser dados aos poucos. Nos Estados Unidos existe uma organização, uma organização de literatura eletrônica vinculada à universidade que ele já tem um trabalho bastante consistente nessa área. No Brasil os passos ainda parecem bastante tímidos. O segundo encontro será neste final de semana na Casa do Pensamento. Para o público em geral, na sábado 9 de novembro, às 19h30, terá um evento aberto, um seminário discutindo a leitura, o ensino e a escrita na era digital com as novas tecnologias. Vai participar Isiara Caruso, da Argentina, Ana Mello, Mauren Caina e eu, que são do Movimento de Literatura Digital, além de uma convidada, a Evelena Benning, que tem feito um trabalho muito criativo usando as mídias digitais. E recebemos agora o escritor Samir Machado de Machado, que está lançando o livro Quatro Soldados, um livro baseado na história do século XVIII no Brasil, mais especificamente na região jesuítica guarani aqui do Rio Grande do Sul. Samir, uma grande pesquisa para escrever esse livro, não só histórica como linguística. Como foi? Quantos anos? Foram oito anos de pesquisa, não só de pesquisa histórica, de hábitos e costumes, mas também uma pesquisa literária para resgatar, partes do livro são escritas usando o português do século XVIII, para resgatar a gramática e a ortografia da época, também porque as limitações e a forma de se escrever determinavam como as pensagens pensavam também na época. Então, tem uma reconstituição de pensamento da época, além de uma reconstituição histórica também. E essa questão linguística, escrever com português de época, acredita que vai fazer o leitor ter uma imersão nessa história muito mais profunda? O livro todo não é escrito, são momentos pontuais para mostrar para o leitor como era a forma de se escrever português na época. O livro é uma aventura, são quatro histórias de aventura interligadas e esses momentos que se intercalam com o português arcaico, eles conectam, digamos assim, as aventuras e conectam os personagens também. Historicamente, que fontes fosse buscar? É um período da história específico que conta no livro? É, parte da história que se passa na época da Guerra das Missões, outra parte se passa um pouco depois, de certa forma ela tangencia o momento histórico. Eu pesquisei muito a história da vida privada no Brasil, na época, porque muitas fontes históricas sobre a Guerra Guaranítica, sobre a vida dos soldados em Rio Pardo, na época, tem a fortaleza de Rio Pardo, onde os personagens convivem, muito também da história de cidades da serra, como São José dos Ausentes, por exemplo, é uma coisa que se insere na história, a cidade de Laguna, em Santa Catarina, tudo isso era Rio Grande do Sul na época, porque o Rio Grande do Sul era uma fronteira indefinida. Então, os personagens, eles vagam por esse cenário que ainda está sendo definido, que um dia vai ser o Rio Grande do Sul e um dia vai ser o Brasil. Os personagens nem são exatamente brasileiros, todos eles, na prática, são portugueses, brasileiros, no caso, porque o Brasil ainda é uma colônia, ainda é uma dependência de Portugal. Então, isso também é uma coisa que influencia o modo deles viverem e o modo deles reagirem às aventuras que eles vivem. Um lançamento da não-editora, da qual tu faz parte. A não-editora também vai ter outros lançamentos nessa feira. Quais são? Vamos ter vários lançamentos na feira, todos eles vão ser na próxima sexta, dia 15, feriado de Proclamação da República. Eu vou estar autografando quatro soldados, o Rodrigo Rossi vai estar autografando o Fingidores e nós estamos autografando também a nossa coletânea Ficção de Poupa Aventura, que é uma coletânea de cinco autores, três gaúchos, um paulista e um americano. Com contos de aventura, todos eles ambientados no Brasil. Obrigado pela entrevista. Bom, então o lançamento de quatro soldados no dia 15 vai ser na sexta-feira, feriado, o último final de semana de Feira do Livro, a partir das sete horas da noite aqui na Praça de Autógrafos. É contigo, Nilton. Bem, o espetáculo que parte da simbologia entre sapatos e pés volta a cartaz aqui em Porto Alegre é um espetáculo de dança que tem um título em francês, que é Il faut trouver, chaussure à son pied, que quer dizer o quê, Valescan? Fiz encontrar um sapato certo para o seu pé. Bom, a Maria Valesca Van Helden, ela é coreógrafa e diretora da GEDA, a companhia de dança, uma companhia que tem quanto tempo? Olha, o GEDA tem uma trajetória bem interessante, porque ele nasceu, fez o inverso, ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, em Alegrete, você que é coordenadora de dança alegre e veio para cá. Quando ele chegou aqui, o outro elenco foi composto e outro foco também foi dado a esse trabalho, fazendo com que essa companhia se tornasse uma companhia contemporânea de dança e fosse buscar obras que interessassem para desenvolver essa estética. E no caso de Il faut? Il faut foi muito, também é interessante, aliás, as coisas que a gente faz sempre são interessantes, né? Com certeza. Não, mas eu assino embaixo. É o seguinte, esse trabalho começou com uma pesquisa minha e da Fabiane Severo, que é uma bailarina do GEDA, em 2010. E depois foi se agregando outras bailarinas e essa pesquisa é uma pesquisa muito interessante, porque ela vem com a fonte do antropólogo Leloup, que nos transmite a aventura e os mistérios de todas as partes do nosso corpo. E eu foquei nos pés. E a partir de focar nos pés, eu foquei os pés e os sapatos. E aí encontrei vários e vários provérbios, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E esse provérbio, que é um provérbio francês, diz exatamente isso. É preciso encontrar um sapato certo para o seu pé. Isso é uma metáfora de todas as coisas da vida. Do companheiro, da sua casa, da sua tranquilidade, da sua liberdade. Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente diz Il faut. Maria Valesca, o espetáculo vai ser apresentado hoje, amanhã, 20 horas, a partir das 20 horas, lá no Meme Santo de Casa, na rua Lopo Gonçalves, número 176. Mas o espetáculo é a partir das 21, né? Mas as 20 horas tem performances. Isso, é hoje, sábado e domingo. Ah, mais domingo também. Mais domingo. Às 20 horas, nós vamos começar com três performances, que são criações das bailarinas que compõem o GEDA, que é a Estela Menezes, Graziella Silveira e Fabiane Severo. A Fabiane vai fazer uma visita à Sagração da Primavera, visto que essa obra fez, no ano passado, 100 anos. Estela Menezes vai fazer um trabalho sobre... num corredor gelado, né? Sobre um tema que ela considera meio frio. E a Graziella vai fazer uma performance chamada Amis Abuelos, que é um resultado de uma história familiar, que é bem interessante. Depois, às 9 da noite. Então, isso começa no Meme, informalmente, performaticamente, no corredor do Meme, na sala de refeição e depois nos jardins. E às 9 horas, começa o trabalho do UFO. É importante que as pessoas saibam que o trabalho do UFO só tem 50 minutos e que esses 10 minutos, para completar uma hora, a gente pretende fazer um bate-papo, justamente para a gente ter esse feedback da criação, para se continuar com esse trabalho. E para ver como é que ela chega no público também. Para ver como ela chega. Aliás, é uma experiência totalmente nova, porque nós vamos estar muito e muito perto deste público. É a primeira vez que isso acontece. Geralmente, o UFO aconteceu já no Espaço Miró, na Espanha, aconteceu em Havana, em Barra Grande, na Bahia, mas nunca nós estivemos tão próximos desse público. E a gente quer saber qual é o resultado disso. Maria Valesca, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Eu que agradeço. É uma honra para mim. Lembrando que o espetáculo e as performances podem ser vistos hoje, amanhã e domingo, a partir das 20 horas, ali no Neve Santo de Casa. Bem, a Estação Cultura está chegando ao final. Eu vou pedir lá para o João Vicente se despedir da gente, né, João Vicente? É. É isso, Nilton. A feira continua até o dia 17 de novembro. E nós, da TVE, continuamos aqui, passando as principais informações do Estante, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, para a programação. Tchau e até a próxima. A gente está com entradas no Jornal da TVE 1ª edição, Jornal da TVE 2ª edição, no Estação Cultura, no Radar e em outros programas também da nossa programação e também da Rádio FM Cultura. Tchau, bom final de semana e até a próxima edição. Tchau, bom final de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri